Hoje é comemorado o dia do consumidor e a notícia boa é que o STJ julgou esta semana que a cobrança da taxa de conveniência na venda online de ingressos para shows e outros eventos é ilegal. Não dá para negar, a internet facilitou muitas coisas no nosso dia a dia. Com apenas alguns cliques, basta entrar em uma página ou aplicativo e a gente consegue pagar uma conta, fazer compras, ler notícias e marcar uma viagem, por exemplo. Para quem gosta de festas, a venda de ingressos de shows e eventos online é uma mão na roda, ou melhor, uma balada garantida. Você pode comprar no dia do evento, você pode se programar para sair de casa até mais tarde, então acho que tudo isso facilita para que o consumidor consiga ir ao evento e aproveitar ao máximo. Mas o que não tem agradado os consumidores é a cobrança de taxa de ingressos vendidos pela internet. Nesse site de vendas, por exemplo, o ingresso custa R$ 349,00 sem taxa. Já nesse outro, a mesma festa está saindo por R$ 401,35. Os R$ 349,00 do convite, mais R$ 52,35 da taxa. Este produtor de eventos está há mais de 15 anos no mercado. Ele explica que a taxa é uma forma do site manter o funcionamento, mas ela não deveria ser repassada ao cliente. Na verdade, o produtor que está sendo abusivo, porque a empresa está lá para isso, ela serve para poder fazer essa divulgação, vender o ingresso, então eles precisam dessa taxa. Agora, depende do produtor escolher qual a plataforma, de preferência uma plataforma que não cobre essa taxa. Então, eu acho que é abusivo mais da parte do produtor que faz isso do que da empresa. A empresa está lá para isso, ela sobrevive disso. No Rio Grande do Sul, a Associação de Defesa dos Consumidores moveu uma ação coletiva contra ingresso rápido por causa dessa cobrança. A empresa foi condenada a devolver os valores cobrados pela taxa de conveniência aos clientes que fizeram compras nos últimos cinco anos. O Tribunal de Justiça Gaúcho reformou essa decisão por entender que a aquisição dos ingressos online é uma opção ao consumidor. Mas, no STJ, a sentença foi restabelecida. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, considerou que a taxa não poderia ser cobrada dos consumidores apenas porque os ingressos são disponibilizados em meio virtual, constatando que a prática configura venda casada, o que é ilegal, e transferência indevida do risco da atividade comercial do fornecedor ao cliente, pois o custo operacional da venda pela internet é ônus do fornecedor. A decisão tem validade em todo o território nacional. Este advogado orienta o que o consumidor deve fazer caso ainda encontre algum site fazendo a cobrança da taxa. Deve procurar os órgãos de defesa, como o PROCON, também o site do Reclame Aqui, consumidor.gov, que são sites também muito bons porque você registra a reclamação e a empresa tem um prazo para se justificar também e apresentar a defesa e tentar resolver com o consumidor.